Júlio é o mês de conscientização, prevenção e combate às hepatites virais. Os tipos mais comuns de hepatites no Brasil são as virais A, B e C. E sabe o que mais preocupa? Muita gente nem sabe que tem hepatite. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a técnica do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites, da Secretaria Municipal de Saúde, Emily Miranda. Emily, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Que doença é essa, a hepatite viral? Boa noite. A hepatite é uma doença silenciosa, como você mesmo já falou. Ela é uma informação no fígado, que ela pode acontecer pelos vírus, ou então pelo consumo de álcool e também de alguns medicamentos. Então essa inflamação pode ganhar uma característica crônica da doença, que pode levar a cirrose e até mesmo ao câncer de fígado. E quais são os sintomas? Como eu já disse, ela é uma doença silenciosa, então raramente ela apresenta sintomas, né? Mas quando ela vem apresentar sintomas, já numa fase bem avançada, o sintoma mais comum é a ecterícia, que é aquela pele amarelada, os olhos amarelados também. Pode apresentar cansaço, enjoo, vômito, a urina escura, mais ou menos na cor de café, e as fezes claras também. Esse fato de muita gente não saber que tem, tem relação com o fato dela ser silenciosa? Sim, como ela não apresenta sintomas, aí as pessoas não procuram esses serviços, né? Mas reforçando que a gente tem na nossa rede disponível o teste rápido para hepatite B e hepatite C. O resultado sai até 30 minutos. Então assim, qualquer unidade próxima no bairro, a pessoa pode procurar para fazer o teste, né? Agora tem um público-alvo, né? Quem são as pessoas que, assim, todo mundo precisa fazer, mas quem necessariamente precisa? Bom, esse ano o Ministério da Saúde, ele lançou o plano de eliminação da hepatite C, até 2030. Então a gente tem trabalhado com esse público-alvo, que é onde a gente consegue detectar mais casos de hepatite, que são aquelas pessoas acima de 40 anos de idade, pessoas que fizeram tatuagem, ou então que tem piscens também. Então esses são os públicos prioritários para a gente trabalhar, além daquelas pessoas usuárias de álcool, outras drogas também, e também a população prisional, também é um dos nossos públicos-alvos. Emily, como é que se previne a hepatite viral, as hepatites? Existe vacina? O que é que acontece? A forma mais eficaz de se prevenir é com a vacina, né? A gente tem disponível a vacina da hepatite A e a vacina da hepatite B. A hepatite B, desde o nascimento, já está disponível para todos. É importante que sejam administradas três doses para a imunização correta, né? Então, assim, muitas pessoas tomam a primeira dose, tomam a segunda e não completam o esquema. Então é importante verificar o cartão de vacina, ver se tem as três doses. E as pessoas que não tiverem podem procurar nossas unidades de saúde para completar essas três doses. Só para reforçar, então, tem alguma dúvida? Acha que, sei lá, tem um piercing, uma tatuagem, passou por alguma situação que se expôs ao risco? O que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa deve procurar uma das nossas unidades de saúde, solicitar o teste rápido, e lembrando também que não a forma de transmissão vai além disso, né? A gente tem também aquelas pessoas que vai a manicure, o alicate, pode também estar passando a hepatite, o compartilhamento de lâminas de barbear também pode estar fazendo com que a pessoa pegue a hepatite e não saiba. Então, o importante é que se tenha cada pessoa o seu kit de higiene pessoal, que também é uma forma de prevenção, né? E aquelas pessoas que tenham dúvidas e que se enquadrem nessa população alvo, nesse público alvo, que procuram nossas unidades e solicitem o teste. Ok, então, Emily Miranda, ela que é técnica do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Muito obrigada pelas explicações. Boa noite. Boa noite. Boa noite.